Eu tenho uma confidência do Farid também, que são 9h05 da noite e eu sei que o Farid tá louco pra encerrar o programa porque o homem quer ver a estreia do BBB com o Fred do Desimpedidos, que é um grande amigo dele. Ah, é? É verdade. Toda a torcida pro Fred, toda a torcida pro Fred, pra que ele possa ganhar o BBB 23, e é um cara vitorioso na carreira dele profissional, como ser humano, é um cara extraordinário, como líder, é um grande líder e é um comunicador, é um cara que é boa gente. Todo mundo fala bem dele, né, Farid? É aquele cara do bem, né? Muito do bem, muito do bem, muito sério, muito correto. Vou torcer pra ele também, ganhou uma torcida, eu também vou torcer pra ele. É, e eu vou torcer muito pra que o Fred possa ganhar esse Big Brother, ele foi casado com a Boca Rosa, né, que também participou, né, passarinho? Isso, isso. Participou, é. Eu queria... Eu olho o BBB também. Não, mas o Papalegos, imagina o Farido lá, rapaz, que o homem... Era o meu sonho, é o meu sonho ver ele lá. Eu não ia dormir um minuto, eu ia ficar 24 horas vendo esse cara. Eu ia largar tudo, eu ia largar tudo, trabalho tudo, não iria querer saber mais nada. Mas tu sabe, Luiz, que nos últimos 10, nos 10 não, mas nos últimos 6 anos, todos os anos me mataram, me colocaram no Big Brother. Farid, nunca te sondaram? Cara, agora eu vou revelar uma coisa pra vocês. Esse ano, esse ano, esse ano não, fim do ano passado, eu não sei se era trote, se era verdade ou não, mas eu recebi uma ligação com o prefixo 011, e recebi uma ligação com o prefixo 021, com 21 e uma com 11. E nas duas ligações perguntaram, Farid, tô falando aqui do Big Brother... Farid, sim, tô falando aqui da produção do Big Brother, toparia participar, aí quando eu fui responder, caiu a ligação. Na segunda, não sei se era trote, na segunda aí já era um prefixo, primeiro veio a de São Paulo, depois veio o prefixo do Rio. Ah, mas é estranho, São Paulo e Rio. Pois é, na segunda, eu atendi e disse assim, Farid, contato já foi feito contigo uma vez, pra perguntar, isso um dia, dois depois. Eu disse, mas eu não terminei de falar, mas você toparia pro Big Brother? Eu falei, olha, eu tenho que ver, tenho que analisar, mas eu acho que seria muito interessante, muito legal. Ah, então tá, então tá bem, esse é o seu número, né, esse é o meu número, né, meu número. E nunca mais, acabou. E outra, o dia que você for brigar, você tem que pedir cachê, porque você é gigante. Não é, não é, não é, ah, manda o lá, Farid, aí tu vai correndo, não é, manda o Big Brother embaixar a bola, que eles estão levando um gênio, eles não estão levando qualquer um lá pra dentro, você é gênio. Entendeu? E aí o cara tem que pagar o cachê, no mínimo é um milhão de reais pra tu ir. Eu vou ser um milhão de reais, eu não quero nada, eu só quero que tu vá. É um milhão de reais pra você ir pro Big Brother, esquece, se não pagar, ó, caiu até a tela do meu celular. Se não pagar, não tem história, não tem negócio. Mas possivelmente eu ia me esforçar com uma semana de lá, o Papa Lepo. Não, mas eu ia te dar um saco de calmante, quando tu, nem que tu ia ficar nervoso, tu jogava pílula na boca e tu te acalmava. Conversar e gritar lá, tu ia ser expulso, que tu ia gritar, tu ia perturbar os vizinhos, ia ser... Ah, maravilhoso, maravilhoso. O homem ia entrar como o camarote do Big Brother, camarote faria de irmão do filho. Imagina que a gente ia dar de risada nesse cara, meu irmão. Imagina, imagina ficar três meses lá sem celular, sem falar com você, sem relógio, sem nada. Sem saber nada do Grêmio. O passarinho, imagina a gente ir de sunga naquela piscina. Sunga branca. Sunga branca, Papa Lepo. Ô, mais 10 reais aí, ó. Aí é, Lucas Provinho, em 2002, me lembro de um sábado, Papa Lepo indo no posto perto da Ipiranga, indo pegar um filme, e eu bebendo, e o cara indo pra casa de boa, claro, com o pessoal. E BMW, merece muito. Ok, tô... Toma branca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.